Música Almejar um lugar melhor, a busca por melhores condições se fez presente em 2018. A busca pelo mínimo para se viver. Nossa equipe esteve na localidade conhecida como Lavrinhas, em Cordeiro. Na saída da cidade, moradores convivem com a falta de iluminação pública há meses. Música Procurei o secretário dessa parte de iluminação pública aí, certo? Fugiu memória agora o nome dele, certo? Falou, ó, está em solicitação, certo? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos aqui, talvez uns 15 dias, certo? Vai sair esse trabalho, certo? O trabalho vai ser feito, certo? São três postes na escuridão, certo? Pessoas já foram assaltadas aqui, a prefeitura, não tomo nenhuma atitude, tá? Agora eu quero ver a polícia militar ficar aqui, fazer o plantão de madrugada aqui, entendeu? Jamais ficaria, entendeu? Porque três postes apagados aqui, ninguém é otário fica aqui, entendeu? Na escuridão. Esses dias eu estou de topo porque estou de frio, entendeu? Tem frio e encerro. A pessoa achou que é o marginal. De acordo com os moradores, até o ponto de ônibus está perigoso. Essa mulher foi assaltada há pouco tempo. Olha, eu estava vindo do Jardim de Alá para cá, aí parou um rapaz de moto e pegou o celular da minha amiga e foi para o meu lado, pegou a minha bolsa. Eu até lutei com ele, né, para não pegar a minha bolsa e ele até me ameaçou. Se eu não soltasse a bolsa, que o negócio ia ficar feio para o meu lado, entendeu? Aí a senhora fica com medo, né, de passar aqui. Eu estou com medo de andar sozinha. Resta somente esperar o poder público e torcer para que a violência não afete o local. Chuva, alagamento e muita lama é o que os moradores do bairro Jardim Primavera enfrentam há quase dois anos em Cordeiro. Confira. Quando chove, água é empossada na rua inteira. Na estiagem, lama e muita areia. Essa é a situação que o Jardim Primavera em Cordeiro enfrenta há quase dois anos. Essa rua aqui é uma rua muito complicada. Por quê? Dia de chuva aqui é só de barco, porque não tem manilha. E ali também quando chove, a manilha estufa. O que tem ali de manilha estufa, água, não sei se tem uma nascente ali ou alguma coisa assim. Entope todos os bueiros. Tem um bueiro aqui que fica entupido. E a gente agora está vendo incidência de ratos passando aqui também. E veio um rapaz da Dengue falar comigo um dia sobre a Dengue. Mas a Dengue agora não é o problema. O problema é resolver o problema dessa água que fica aqui. Pois é. Essa é a situação da rua Ana Bianchini de Carvalho. E ainda mais aqui no encontro com a rua Celso Azevedo da Silva. Hoje não choveu, mas a rua fica nessa situação. Inclusive, aqui onde eu estou pisando, já foi um dia um bueiro. Só que o que resta somente areia. Tanta areia que dá até para fazer um castelo de praia. O caso enfrentado pelos moradores foi parar até no Ministério Público. Mas pelo tempo que passou, começa a faltar, além de estrutura no local, a esperança de ter a resolução. Contei com a outra vizinha para a gente fazer um abaixo-assinado. Já levei ao Ministério Público com o nome de todos os moradores aqui da nossa rua. Infelizmente não apareceu ninguém aqui para dar uma satisfação a gente. A gente está ainda aguardando. Quando chove, a rua inunda, não tem condições de a gente sair a pé, porque a água vem na metade da perna da gente, molhando calçado, roupa. E sem contar que em determinados dias brota uma água ali daquela região ali da esquina, com aquela outra rua. E aí a água fica escorrendo dia e noite aqui. Fizemos uma abaixo-assinada. Eles mandaram a gente aguardar, mas isso já vai fazer um ano e até hoje não tivemos resposta nenhuma. Então já tem quase dois anos já que tem esse aguaceiro aqui, prefeitura não faz nada? Muito mais, porque eles vieram aqui, fizeram um monte de buraco aí para consertar, porque isso está tudo entupido. Você está vendo os bueiros aí, está tudo cheio de areia. E eu estou preocupada, estou preocupada, porque eu sou mais atingida aqui por causa da chuva, pode entrar água na casa da gente aqui. Porque quando chove, essa chuva que deu semana passada, aqui a rua ficou lotada d'água. Fica diretamente quando chove cheia d'água. Fica uma cachoeira. Fica uma cachoeira. E sem chuva mesmo, mina uma água aí que a gente não sabe de onde. Está tudo cheio de sinal aí, pode filmar aí, que está tudo sinal que a água fica correndo direto. Fica cheio de lama. Fica cheio de lama, só que a gente está preocupada com uma chuva que nós estamos vendo aí no verão, né? Antes do verão tudo bem, mas agora vem o verão, a gente já fica preocupado, porque sabe que vai ter problema. Pois é, 2018, tempo de alta na tecnologia. Por outro lado, não há estrutura e necessidades para a prática do esporte. E hoje vamos saber como estão as quadras poliesportivas na nossa região. Sr. Zé Maria, como é que está essa situação aqui na quadra de esporte do bairro Campanate? Praticamente, meu amigo, aí a gente é o seguinte caso, a gente não está sendo zelado como tinha que ser, não. Porque está abandonado, o telhado aí tudo acabado. A quadra aí, como vocês estão vendo ali do lado ali, portão não tem, arrancaram as grades todas. E praticamente ficou abandonado. A quadra, então, hoje está sendo usada quase por pessoas que usam drogas, usuária de drogas. É o que está aí, inclusive do lado ali, tem muita escrita ali, na frente ali, depois você pode ver e também filmar, se quiser. E levar, porque, ó, praticamente ficou abandonado. Gensiano, como é que está a situação da quadra aqui no Retiro? Olha, essa situação da quadra já tem mais de 10 anos, né? Que eles começaram a fazer uma obra ali, falaram que iam fazer uma quadra, mas até hoje não aconteceu nada de quadra. Aí o pessoal quebrou os muros ali e está até hoje essa situação. Então, esperamos que os governantes olhem para essa situação com carinho, para que os jovens sejam incentivados mais no esporte. Escuridão e buracos é o que os moradores do bairro Manancial enfrentam no dia a dia em Cordeiro. E o Kevin Ramos foi acompanhar e vai mostrar para vocês o dia a dia de quem enfrenta esse programa. Nossa equipe de reportagem já esteve algumas vezes no bairro Manancial, onde demandas e reivindicações foram feitas por moradores. Pois é, nós voltamos à localidade. De cara, vimos que as ruas continuam em péssimo estado. Dentre todos esses buracos aqui no bairro Manancial, esse chama muito a atenção. É aqui na rua Pereira Alves. Dá até para eu me esconder aqui dentro. O primeiro calçamento que a gente tivemos aqui foi no início da campanha do prefeito Silvinho. Ele veio a primeira vez, ele fez o calçamento e depois ele retornou e continuou a mesma. Estava falando que várias crianças aqui da rua enfrentam problemas respiratórios quando tem essas poeiras, vão para o posto. E aí, como é que fica? Pois é, aí infelizmente a criançada tem que correr para o posto aí e às vezes até é ruim de ter remédios, medicamento. É o que vocês estão vendo aí, a gente está largado, nosso bairro está largado. Miguel mora na comunidade desde seu início e diz que a situação se agrava quando se fala em iluminação pública. A gente está com várias iluminações aí sem funcionar, pelo menos aqui na frente aqui da minha casa aqui, acho que tem uns três a quatro postes sem iluminação. Eu não sei lá para baixo, mas é o que vocês estão presenciando aí, buracada aí. Você tira o carro de um buraco mais ou menos e cai num outro pior, a coisa está difícil aqui em cima para a gente. E paga a taxa. Imposto em cima. Iluminação é uma coisa terrível. Já esse morador diz que esteve na prefeitura e de acordo com o órgão competente, o problema seria solucionado assim que possível. Eu fui lá e reclamar hoje com o rapaz da prefeitura lá, aí falaram que essa é a maneira de mexer, entendeu? Aí aquele rapaz que saiu na cama também, falou que ia ver com o rapaz, o gerente sobre a iluminação daqui. Eu falei que ele tem dez lombas, está subindo o morro da bomba d'água, entenda na minha casa ali. Tem dez lombas queimadas, entendeu? Aí falou que essa semana vai mexer. Aí tem que andar no escuro por enquanto. É, tudo escuro, entendeu? Essa rua cheia de buraco, não tem iluminação, entendeu? Se de um lado falta iluminação, do outro se desperdiça. Olha só o que a gente acompanhou lá no Buraco Quente, bairro Dois Valos, onde as ruas também se encontram em péssimo estado. Mas aí o caso se repete na rua Joaquim de Souza Coelho, no Buraco Quente. Olha só como é que está a situação da rua, ainda mais em casos de chuva. Olha só o encontro com essa travessa aqui. Visitas e mais visitas de candidatos a cargos públicos, passeatas, comícios, brigas de pessoas que estavam divididas entre o lado direito e o lado esquerdo. Esse foi o quadro da política em 2018. O primeiro turno já passou. E o que as pessoas agora esperam para o segundo turno nessas eleições? Agora eu estou torcendo que o Bolsonaro ganha, né? Para poder ver se muda um pouco o nosso país, porque o negócio está feio, né? Então, vamos ver como é que vai ser agora o resultado das eleições, né? Dia 28. Então você já tem um presidente certo já para 2019. E você tem um motivo por que você vai votar no Bolsonaro? É porque ele falou esse negócio de violência, né? Para poder ver se diminui um pouco. Muitas coisas falaram muito mentira sobre ele, negócio de bolsa família. Muita gente não quer votar nele por causa disso. Só que bolsa família, as pessoas não têm que ficar segurando nisso, né? Porque as pessoas têm que estar precisando de emprego, não de bolsa família, né? É 10. Por que você vai votar no Haddad? Votar porque ele ajuda o povo, né? Gostam muito ajudar, né? As bolsa família, né? Porque as crianças foram cortadas, muitas crianças foram cortadas a bolsa família. E agora vão voltar as bolsa família para cortar de novo. Ó, eu vou mais para a parte da família. Aquele que apoia a família, que quer o bem-estar da família, que é o 17. Claro que tem, ué. Bolsonaro na cabeça. Por qual é o motivo se eu votar no Bolsonaro? Para ver se acaba essa bagunça que tem aí. Nesse Brasilzão nosso. Eu espero que melhore e eu votei nele no primeiro turno e continuo votando nele no segundo. Bolsonaro. E qual é o motivo se eu votar no Bolsonaro? Ah, segurança, né, rapaz? O sujeito não tem segurança em lugar nenhum. Você não veio no Rio de Janeiro. Se você pegar uma viagem para o Rio de Janeiro, você não votar mais. O Superior Tribunal Eleitoral previa que o resultado da corrida pelo Planalto iria ser divulgado às 7 da noite. Mas se passaram pouco mais de 20 minutos até que o país recebesse a notícia. Jair Messias Bolsonaro foi anunciado como o 38º presidente do Brasil. A informação, às 7h21 da noite deste domingo, chega a informação de que Jair Bolsonaro está eleito presidente da República. Não demorou muito para que as ruas se inflamassem com tanta alegria de seus seguidores pela região. Em Cantagalo, a Praça da Matriz foi a loucura. Na cidade de Cordeiro, uma carreata tomou as principais vias. Já em Conceição de Macabu, os seguidores de Bolsonaro se reuniram em frente a essa choperia no centro da cidade. A exemplo de várias cidades do país, o interior do estado também se contagiou com o patriotismo desse pleito. Como há muito tempo não se via. A seguir, a tristeza da perda. E novas iniciativas por um futuro melhor. A retrospectiva volta já. A expenditure da perda. Tmelance da perda. Qual o perda. A galera. O da perda. Apoio, a gente seu computador, o contexto precisa. A perda. Aportura. A perda.